Só se tivesse a terminar o Real Madrid ou o Barcelona. E voltar ao Flamengo é uma hipótese? Jorge Jesus abrindo o jogo aí para a imprensa portuguesa lá em Lisboa. É, falou de seleção brasileira, deu uma alfinetadinha no antielote até. Respondeu sobre o Flamengo também. Abriu o jogo. Não é normal isso aí. E também o que não é normal é uma diretoria, como a do Flamengo, que parece que está jogando contra o patrimônio. E aí, será que os caras não querem o bem do clube? Pô, não é possível. Perdendo jogador para rival, inclusive jogador da base, jogador que a torcida quer há bastante tempo. O que está acontecendo, hein? Você vai acompanhar aqui a entrevista na íntegra do Jorge Jesus e mais algumas coisinhas. Futebol Raiz é aqui nos Enferrados da Jogada. Torcemos sem parar. Sem parar. Opa, e aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharpe e você está no canal dos antenados na jogada. Aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo carinho, pelo clique. Se você não conhece o nosso trabalho, se caiu de paraquedas, conheça. Recomendo que você conheça. Se não gostar também não tem problema. Mas eu já te garanto que somos a mídia mais imparcial do jornalismo esportivo e do jornalismo em geral. Falamos aqui o que a gente vê. Não interessa o que seja, se for desagradar A ou B. E olha, antenado, baseado nisso, por um futebol melhor, a gente recomenda para você que quer trabalhar com futebol, seja qual for a área, conhecer aí o futebol interativo, os cursos do futebol interativo. Tem para mais de curso. Tem curso para caramba de gestão, de análise de desempenho, de comunicação, na parte médica. Tem muita coisa para você conhecer. E você conhece através aqui do link que está na descrição do vídeo. Você manda a mensagem, conhece o site, pergunta lá, tira suas dúvidas. E você pode fazer igual esses amigos aqui. Fala pessoal, aqui é Marvio Rufino. Sou aluno também de futebol interativo. Consegui trabalhar aqui no Vitória através do futebol interativo. Uma experiência prática que eu vim fazer há um ano e meio atrás. E com essa experiência prática, abriu a porta para fazer parte aqui do Vitória. Sou analista do Sub 15. Fala galera do futebol interativo. Aqui é Vitória. E eu fiz parte da primeira turma do curso de comunicação no futebol. Graças ao curso, eu vivi uma experiência prática no Bahia, que me apresentou uma série de pessoas que me possibilitaram estar no Botafogo hoje, atuando na área de comunicação do sócio torcedor. Então assim, o curso é transformador. Aproveitem cada oportunidade que eu lhe oferecer para vocês. E quem sabe vocês não estão aqui um dia também. Podendo fazer um estágio de até duas semanas em clubes do Brasil, qualquer que seja aí a área do Brasil, a região, tem um clube. E ainda você pode ser efetivado ou ir para outro clube fazer um networking legal. Ou seja, realizar o seu sonho de trabalhar com futebol. E além disso, além de ser o seu sonho, o meu sonho de fazer o futebol melhor. É o que a gente está tentando aqui. Como não está tentando fazer a diretoria do Flamengo, né, meus amigos? É impressionante como os caras parecem que jogam contra o patrimônio. Já saiu uma notícia ontem da coluna do Fla que já tinha falado ali o que a gente já sabia, né? Da boca pequena, da boca miúda, todo mundo já sabia que a diretoria do Flamengo não quis contratar o Jorge Jesus. Tanto no início desse ano, quanto no início do ano passado. Não é possível, meus amigos, que seja uma coisa assim, tão simples de erro, assim, de incompetência. Ah, eles foram para Portugal para tentar contratar o Jorge Jesus e não deu certo. Foi o que o Marcos Braz falou, inclusive para a gente aqui no Olha Quem Fala Futebol Raiz, é o nosso podcast, a nossa entrevista exclusiva com o Marcos Braz, no ano passado, claro. E, será que é verdade? Eu, sinceramente, não acredito. Porque eles fizeram tudo errado e o Jorge Jesus não foi contratado. E depois o Jorge Jesus veio aqui para causar um tumulto do jeito que foi. E agora, todo mundo fala a mesma coisa, o Jorge Jesus não é na intenção da diretoria do Flamengo. Não volta a ser treinador do Flamengo com essa diretoria. Pode ir para a seleção brasileira. Sim, mas a prioridade da seleção é o Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, inclusive, que é o técnico do Real Madrid. E o Jorge Jesus deu uma alfinetadinha bem sutil no Ancelotti. Na verdade, ele foi perguntado sobre assumir a seleção e ele disse isso. Quem não gostaria de assumir a seleção brasileira? Ele falou também sobre o trabalho dele lá na Turquia, no Fenerbahçe, que não acredita em ser campeão. Falou sobre uma possível volta ao Flamengo. Será que com essa diretoria vai voltar mesmo? Enfim, dá uma olhada aí. E, cara, o Flamengo que perdeu o Arthur, o Arthur do Bragantino, o melhor jogador do Bragantino disparado desde o ano passado para o Palmeiras. Já está praticamente certa a contratação. A diretoria do Flamengo não ouviu a torcida, que pedia tanto a contratação do Arthur. Ficou insistindo em Ângelo. Enfim, perdeu até o Richard Rinho, jogador revelado pelo Flamengo nas categorias de base, que saiu, foi para o Guarani, fez um grande campeonato paulista. E agora o Palmeiras contratou. O Flamengo que busca um volante de qualquer maneira. E os seus volantes da base, desde 2019, estão sendo sempre dispensados. Dá para acreditar nisso aí, meus amigos? Confira aí a entrevista do Jorge Jesus e me responda o que está acontecendo com a diretoria do Flamengo. Eles estão realmente jogando a favor? Eles querem que o Flamengo seja campeão, continue forte? Porque, sinceramente, não é o que está aparecendo. Quero que eu só vou tomar as minhas atitudes quando acabar a época. Foi durante os anos que eu tenho como treinador, é assim que eu faço. Não quero estar a tomar decisões já. E, portanto, é o que vai acontecer. Logo se vê o que é que vai acontecer. Se fico na Turquia, se não fico. Logo se vai ver. A seleção no Brasil é um sonho para você. Mas quem é que não gostava de treinar a seleção no Brasil? Alguém? Não sei se há algum treinador que não gostasse. Só se tivesse a treinar o Real Madrid ou o Barcelona. Desculpe. Você acha que é uma possibilidade para você? Não sei. Quais as condições? Não sei. Não estou preocupado. O meu foco é o Fenerbahçe. Estamos a três pontos do Galatasaray. Neste caso, estamos a seis. Mas temos um jogo a menos que eu considero três pontos. Numa situação muito complicada na Turquia, que foi o sismo, com o que fez com equipas sem jogar ganhassem pontos. E que, para mim, vai ter alguma influência na decisão de quem vai ser campeão. E o campeonato português, como tem visto? Não tenho acompanhado. Não tenho acompanhado. E voltar ao Flamengo é uma hipótese? Tudo é hipótese da minha carreira. Portanto, não ponho nada de parte. Você já está a impulsionar tudo. Pode-se acercer a adversária ao Brasil, adversária ao Portugal. Qualquer lado, a Arábia Saudita. Tenho várias coisas para poder escolher quando acabar em Maio. No final, ainda acredita que vai ser campeão? Ainda acredito. Para mim, estou a três pontos. O último jogo, curiosamente, vai ser um Galatasaray-Fernambatos. Penso que vai ser o jogo do título. Tem sido bom. É um país espetacular. Grande país. Istambul é uma grande cidade. 20 milhões linda. Estou num grande clube. E, portanto, em Maio vou decidir a minha vida. Portanto, estar numa grande seleção pode ser uma das hipóteses? De seleção, poucas. Mas pode ser uma hipótese. Uma vez falaram de clubes assistentes. Que pessoas são daqui? Não. Não direi. Direi que é aquelas que podem dar títulos. Tu podes jogar para ganhar alguma coisa. É assim que eu penso. É como nos clubes que eu escolho. Não vou para nenhum clube que eu... Não. Tirando algumas exceções que podem aparecer no mercado, mas dificilmente eu treino um clube que eu veja que não posso ganhar nada. Querem enumerar três ou quatro seleções que não fez com a sua? Não. Não vale a pena. A seleção do Brasil é uma delas. Para mim, é a melhor seleção do mundo, não é? Até a nossa jogada torcendo sem parar. Valeu!